Tudo bom para vocês, espero que todos estejam bem, mais um vídeo para o canal e vamos acompanhar as quatro partidas da rodada que foi a mais longa até o momento, cheia de emoções. Eu fiz live ontem, se você quiser ver na íntegra, dá uma olhada, clica na opção ao vivo aí no YouTube que eu fiz uma live ontem, a live foi de sopetão, não programei nada, então fica de olho no canal, se inscreve, ativa o sininho que pode rolar uma live a qualquer momento. Vamos para a primeira partida, Pragnananda e Nepo, líder do torneio, o Prag jogou aqui e4, c5, cavalo f3, cavalo f6, mandou uma Petrofi, especialidade do Nepo e jogando sólido, a Petrofi tem uma reputação de ser uma das mais empatativas e com isso o Nepo está querendo manter, gerenciar a liderança. A estratégia do Nepo já está bem definida, empatar de pretas e jogar pregar de brancas, fez isso até com a Basov, vamos lá então, cavalo toma peão e escolhe o Prag, d6, volta, toma, d4, d5. E aqui pessoal, deixa eu voltar, aqui o Pragnananda não quis jogar cavalo c3, que é uma das opções mais agressivas contra a Petrofi, a ideia é que toma, toma, tira o bispo, pra cá, ou pra cá, dama d2 e rocão e vai pro ataque, essa é a maneira, é o setup mais agressivo contra a Petrofi, mas o Prag mais posicional mandou a linha clássica, d4, d5, bispo d3, bispo d6, roc, roc, c4. Bom, posição super tradicional no xadrez, você bate na base do cavalo e aí joga c6 e agora cavalo c3 e vai cair numa posição de peões colgates, peões colgantes pessoal, peões colgantes, uma estrutura bem famosa. Ele escolheu jogar bispo f5, aqui nós temos uma, dá uma racha aqui entre os grandes mestres, alguns grandes mestres fortes preferem bispo f5, outros preferem bispo g4. Já adianto que bispo g4 é a mais popular, isso aqui provavelmente está na preparação do Nepo, ele que escolheu jogar Petrofi e fez bispo f5. Por um lado ele não crava o cavalo, por outro ele evita torre b1 que é temático nessa variante batendo no peões b7. Joga bispo g5 o Prag batendo na dama, dama a5, cavalo h4 tocando no bispo, não quer dar o par de bispos, volta o bispo p6, toma e agora a dama toma g5. Bom, está atacando o cavalo e o bispo, mas cavalo f3 intermediário para defender tudo, dama a5 e agora voltou o bispo para h3. Curiosa decisão do Pragnananda para impedir cavalo d7 dificultar o desenvolvimento, bem criativo para falar a verdade. Não era a escolha principal do computador, mas mantém boa chance para a branca. Dama toma c3, sacrifica o peão, torre b1, toca no peão, b6 e agora torre b3 ativando a peça. Nepo joga dama a5, única jogada e d5, mais uma jogada especulativa do jovem indiano. Você não pode aceitar esse peão com a dama, senão leva a torre d3 e acabou o seu que era doce. Perde o bispo, então ele tomou o peão e a ideia toda é que agora está bloqueando a dama, ele consegue jogar cavalo g5 e vai ter bispo, cavalo, torre e uma possível dama na ala do rei. É muita coisa, então o Nepo aciona o alarme e joga h6. Pessoal, esse lance não é preciso, erro do Nepo, o lance correto seria g6 para manter a vantagem material com chances de vitória se o ataque dá errado do prague, mas jogou h6. E agora o prague joga o cavalo, toma f7, ponto de exclamação, Nepo toma e torre d3. Muito interessante esse sacrifício do prague. Sacrifica o cavalo para jogar torre d3, embora, embora a jogada correta era quase impossível, tá? Muito difícil, para ele ter boas chances de vitória aqui, a sequência seria a4, pessoal, a4. Isso aí é surreal, a ideia é que agora se toma, bom, se toma, torre f3 cheque e ganha a dama. E se não toma, torre b5 e vou tomar aqui atacando a torre e o rei. Então é mais forte tomar o peão com a dama do que tentar tomar com a torre na prática. Então o lançaço seria o lance mais espetacular dos candidatos até o momento, mas não foi jogado. Fica nas entrelinhas ali das partidas desse torneio que está muito bom. Jogou torre d3 e aqui o prague ainda mantém chances práticas de vitória, mas o Nepo acerta a jogada. Cavalo d7 aqui, muito bom, devolvendo a peça, não quis se arriscar o Nepo. Várias linhas aqui, tinha armadilha, toma o peão intermediário, cavalo c5. Erro gravíssimo do Nepo. Nepo não jogou bem essa partida, vários erros. Bispo toma h2, seria o melhor para trazer depois o cavalo para a defesa. Mas ele jogou cavalo c5 e aqui o prague tomou o bispo. Vantagem decisiva para o prague na Nanda nesse momento. Rei g8 correndo, dama cheque, rei h8 e aqui bispo f5. Dois pontos de interrogação. O lance correto para conseguir vencer a partida seria dama e5. E aqui a ameaça é torre, toma h6 e ao mesmo tempo esse peão em g7 está sob ataque poderoso da dama. Só para mostrar uma variante para vocês, se joga rei g8, um lance mais natural. Torre g6 e contra torre f7. Aqui vem o fantástico, torre toma, toma. E agora dama d5, cheque, tomando a torre. Bom, se tivesse visto essa variante, já era o nepo. Mas, 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 vamos voltar aqui porque de fato, aqui nessa posição, o prague na Nanda jogou um bispo f5. E a partida volta a ficar um pouco igualada, leve vantagem para o prague. Cavalo b7, dois pontos de exclamação. Esse foi o lance, certamente que não passou na cabeça do prague. Por quê? Porque agora ele praticamente força a troca de dama se não cai o bispo. Então, depois que troca as damas, acabou o ataque. O ataque era monstruoso do branco. Duas peças pesadas, um bispo. É uma pena aqui porque o prague deixou escapar uma boa oportunidade. G4 para defender o bispo. Aqui, pessoal, ainda existe uma chance de vitória. Porque o bispo e a torre, em posições abertas, jogam bem melhor do que o cavalo e a torre. Mas, o nepo jogou muito bem aqui. A partir desse momento, começa a acertar as jogadas. Colocou a cabeça no lugar. E não vai ter mais nenhuma boa chance o prague. Cavalo ameaçando f3. Rei g2 defendeu. G6 para tirar a casa do bispo. Sai o bispo e agora g5. A ideia é conseguir mandar o cavalo em f4. Ainda no momento não pode, mas jogou bispo f5. Com isso, ele fecha a casa da coluna e consegue uma boa casa para o bispo. Torre 7, o mais flexível, porque o cavalo fica no centro, se precisar. E torre d6. Atacou o peão. Defendeu. Joga a torre cravando. Torre f6 oferecendo trocas. Torre d5 atacando o cavalo. Volta. Defende e ataca. Torre toma. Toma. Torre d7 atacou o cavalo e o peão. Defendeu o cavalo. E se tomasse o peão, recuperava aqui. E a partida estaria empatada. Mas ele joga bispo e4 para copar o cavalo do nepo. A5 defendendo seu peão. Rei g3. Melhorou um pouquinho a peça. Cavalo g6 vai entrar em f4. Por isso toma. Toma. E aqui eles já poderiam ter empatado. Mas jogaram mais alguns lances nesse final de torres. E nessa posição sim. O nepo depois de a4 oferece empate. E o Pragnananda aceita. Um sufoco. Nepo teve muita sorte. Assim como o jogador que eu vou mostrar agora. Vamos então para a próxima partida. Vamos para a partida Vidite e Caruana. Essa foi a partida mais emocionante em termos de ação da rodada. Dá uma olhada. E4. C5. Uma siciliana. Caruana jogando para ganhar de pretas. Cavalo c6. Bispo b5. Rosso limo. Cavalo f6. Caruana repetindo a linha que ele já havia jogado. É de uma certa maneira arriscado. Porque provavelmente foi a linha que o Vidite deu uma olhada. Antes de jogar a partida. No dia de descanso. Eu tenho o dia inteiro para analisar. Bispo toma c6. Toma. E d3. Foi a linha que o Vidite escolheu. Jogou bispo g4. E agora h3. Tocou no bispo. Bispo h5. Bispo f4 desenvolvendo. Tudo normal. E c4 é o lance do Karu. Cavalo c3. Tomou. Tomou. E6. Curioso. Que aqui você ia pensar uma estrutura da Karucan semislava. Mas era uma siciliana. G4. É o lance do Vidite. Decidiu partir para cima com dama b3. Atacando o peão. Karuana joga dama b6. Para tirar o fogo do Vidite. E agora bispo e b3. Tocou na dama. E dama c7. Não quer trocar as damas. O Karu. Porque se troca as damas. Apesar do peão dobrado. Essa coluna é muito forte. Junta com esse bispo. Jogou então dama c7. E aqui fez rock grande. Vidite indo para cima. Karuana faz um plano aqui não muito bom. O plano mais tranquilo seria o bispo dominar as casas pretas. Ele joga primeiro o cavalo d7. Cavalo h4 para já pegar esse bispo. Bispo d6. Mas aqui já não é a mesma coisa. Porque toma aqui o rei b1 profilático. E depois de a5. Cavalo toma g6. Toma e d4. O centro é do branco. Karuana aqui vai fazer um sacrifício de peão especulativo. A4. E é o lance do Stockfish esse sacrifício de peão. Então o Karu sacrifica o peão e vai jogar no modo ataque. O Vidite aqui tem duas possibilidades. C3 ou C5. C3 pode levar um b4. Então ele prefere jogar em C5. Toma. Toma. E agora bispo e7. Mantendo o olho aqui nesses dois pontos. Vidite joga um h4 muito forte. E aqui acontece que esse peão você não pode capturar. Se tomaria bispo g5. E o bispo está fechadinho. Além de outras possibilidades. Bispo g5 também deve ganhar a partida. Mas torre toma também não pode. Porque toma. Toma. E torre h1. E quando sai o bispo. Torre h8 cheque. Por conta disso. Jogou aqui torre a4. Por que pessoal? Porque agora sim. Parece que ele pode. Torre toma. Torre toma. Bispo toma. Torre h1. Quando o bispo sai. Torre cheque. E não vai ganhar a torre lá embaixo. Uma jogada profunda aqui do Karuana. Tocando no peão. Mas os computadores não gostam dessa jogada. Eles dizem que f3. Continua no sacrifício do peão. Era muito bom. Acontece que o Vidite jogou. Bispo d4. Um lance que não é muito forte. Mas virou o lance mais forte do universo. Por que? Porque a jogada do Karuana. Seria. Não ter medo desse peão. E rocar. E os computadores dão boas chances para a preta também. Ia ser uma batalha boa para os dois lados. Mas o Karuana caiu na armadilha. Jogou e5. Blunder. Completamente perdido. Pendurou o peão. Dama g3. Esqueceu desse lance. E o Karuana que estava com 28 minutos contra 18. Dá uma olhada. Pensou aqui. 10 minutos quase. No dama a7. Um lance muito importante. Por que que eu falo isso? Ele não é o lance do computador. A vantagem vai para quase mais de 3 pontos. Porém. O Vidite tem que acertar uma linha complicadíssima. Então na prática esse é um lance muito forte. Porque apesar de ser ruim segundo as máquinas. Ele obriga o branco a acertar uma continuação única. Longa. Então tem boas chances práticas. E funcionou. Funcionou porque o Vidite não viu a finalização disso aqui. Dá uma olhada. Dama toma peão. Acertou o primeiro lance. O Vidite se roca. Dama toma mate. Está cravando. Karuana joga a torre. Toma peão. E aqui pessoal. O Vidite toma o peão atacando a torre. Lance correto. E quando volta. Aqui o Vidite não encontrou a linha que segundo os computadores vence. Que é o que? Passar calmamente o rei para a ala do rei. E depois avançar e ganhar. Bom. Era um plano. Petrocian fez isso em uma partida muito famosa. Mas está aí. Ele não pensou em tirar o rei daqui. E jogou dama e cinco. Que parece bom. Mas agora leva um dama. Quatro. Esse lance que faltou no cálculo do Vidite. Ameaçando checkmate. A dama segura o ponto c2. Como vai defender? Difícil. Difícil. Não tem uma defesa boa. Agora rei c1 já não funciona mais. Por que que não funciona mais? Pessoal. Aqui tem várias linhas boas. Mas de fato. Agora com esses cheques possíveis. O Caruana provavelmente deveria jogar f6 aqui. Deslocando primeiro a dama. E se você der check não adianta muita coisa mais. Porque a dama não volta. Eu jogo o rei f7. E depois que você tirar a daminha. Eu simplesmente continuo um ataque muito forte. Para tirar a passagem do rei. O rei agora não vai conseguir voltar. E vai levar um ataque fulminante. Por isso o Caruana iria ganhar a partida. Mas vamos voltar. Porque por isso o Vidite deu o perpétuo aqui. Check. 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 E desperdiçou. Uma partida completamente ganha. Interessante que Nepo e Caruana se salvaram milagrosamente. Vamos para a próxima partida. Que é deles. Firuja e Nakamura. Essa partida foi bem longa. Vamos para as emoções aqui. Firuja joga e4, e5, cavalo f3, cavalo c6 e escolhe jogar de novo a italiana. Cavalo f6, d3, bispo c5, c3, h6 evitando o bispo g5. Ataca aqui o bispo para expandir o lado da dama. E o Nakamura prefere voltar com o bispo para e7. Joga dama b3 ameaçando f7, roque e a4. Ele joga muito esse tipo de coisa. D6, cavalo d2, cavalo b8, lance super criativo do Naka. Bom, a ideia dele é que depois de d4, toma, toma e a5. E no futuro ele quer pegar essa casa com o cavalo. Bom, jogou e5 atacando o cavalinho. Cavalo h5 corajosamente, querendo jogar em f4. Reparem que o Nakamura vai jogar de forma muito ousada nessa partida, porque a única chance dos candidatos é voltar com uma vitória de pretas, dado o início do torneio que foi bem ruim para ele. Jogou b5, o Firuja como era de se esperar para não deixar a torre se ativar. E agora cavalo f4 atacando o peão. G3, aqui o Naka não foi capaz de encontrar o lance mais forte, que seria bem atrevido colocar um cavalo no canto com a única missão de impedir o pequeno roque. Ele jogou d5 primeiro atacando o bispo e quando volta o bispo para f1, cavalo e6 mais clássico. Bom, de cara a gente já vê que o Firuja não saiu bem dessa abertura maluca. As peças voltando aqui para f1. Jogou bispo g2, c6, roque, cavalo d7 e agora eles vão continuar nessa posição bem heterodoxa. Cavalo b6, toma, toma e bispo c3. Lance curioso do Firuja, ele quer manter a pressão em a5 para não deixar a torre pegar a coluna b. Joga c5 tocando no peão, torre b1, ataca o cavalo, defende o cavalo de uma maneira bem estranha, mas era o que tinha para hoje. E agora peão toma, bispo toma, pressão em f2. Dama b5, o Firuja faz uns lances mais loucos possíveis e o computador não acha ruim. Dama c7 joga o Naka e aqui ele joga um torre c1 especulativo para tentar golpes na dama através, quem sabe, de um bispo d4 no futuro. Fato é que o Nakamura não esperou para ver. Jogou dama a7, lance bem estético. Ele tenta fazer uma pressão, uma bateria na diagonal e tira a dama da cara da torre. Volta a dama para segurar o ponto de f2 e a partir desse momento o Firuja vai começar a receber uma forte pressão no tempo do Naka. Naka vai jogar rápido, depois de bispo d7, bispo f1 e cavalo c4, cavalo b3 atacando o bispo. Volta o bispo para b6 e o Firuja já está com 18 minutos no relógio. Torre d1, dama a8 defendendo, bispo g2, cavalo c5 propondo troca de cavalo, toma, toma. E agora cavalo h4, 10 minutos para o Firuja e 18 minutos para o Naka. Cavalo b6, bispo d4, uma maneira indireta de defender o ponto a4, tem duas peças atacando. Então ele defende atacando o bispo, porque quando toma a torre, defende o ponto a4. 8 minutos para o Firuja, torre a7, h3, torre c7 para pegar a coluna, g4, iniciar algum ataque na ala do rei. Dama c8 joga o Naka para garantir o domínio dessa coluna. Dama d2 para vigiar torre c1, que pode vir. E agora torre c5, 5 minutos para o Firuja, olha o tempo cruel aqui. Dama f4 e agora torre e8. Bom, o Naka conseguiu no final das contas colocar todas as peças em jogo. O Firuja ainda não pode sair com essa torre, ela está passiva aqui. Condenada à defesa, cavalo f5 e o Naka decide trocar. Dá uma olhada no tempo que ficou o Firuja, 1 minuto e 44. E eles têm que fazer aqui mais três jogadas para sair do apuro de tempo e ganhar mais tempo no relógio. Bispo toma, toma, tomou de peão, que pode no futuro acabar com o Roque. Dama c7 e aqui o Firuja consegue escapar do controle de tempo com menos de um minuto para perder a partida. Bom, a posição está bem igualada, os computadores dão 0.00 aqui e cavalo d7 joga o Naka. Bom, e6 joga o Firuja permitindo troca de damas para simplificar. Dama toma e agora torre toma, cavalo f6. Esse foi o lance provavelmente que fugiu dos cálculos do Firuja. Porque depois de cavalo f6, ficou muito tranquilo realmente para o Naka essa posição. E o Firuja, ele acaba jogando torre d4, que não é uma decisão muito acertada. Por quê? Porque agora o Naka pode jogar um rei f8, está cravado, não leva mais cheque e esse peão vai ficar muito perigoso a ponto de cair. Olha lá, torre d2, toma, toma e olha lá, está zanzando esse peão. Rei e7, torre b2 e dobrou na coluna. Caiu por cima, como a gente fala aqui, o Naka Mura consegue sair muito bem no final das contas. Jogou aqui, bispo f1, cavalo e4 bloqueando a coluna e bispo d3. Pessoal, aqui o Naka tinha chance de cair num final, depois ia ficar com um peão a mais. Mas ele se arriscou e jogou o cavalo c3 mesmo, para não deixar cair num final de torres, que seria empatado. Mas com isso ele permite f4 e f5 do Firuja e vai ficar com o peão na sexta. Mas é o Naka Mura quem está se arriscando mais para ganhar essa partida. d4, protegeu o cavalo, torre g2 atacou o peão, g5 justamente para tentar no final das contas trocar e iria cair o peão g6. Mas o Firuja acertou o lance, f5 e volta a ficar equilibrado a partida, mas o cavalo do Naka é chato. Cavalo d5, agora ele pode entrar nessas duas casas aqui, machucando o Firuja. Torre e4, o Firuja acerta a melhor jogada tocando na base, o peãozinho em d4. Cavalo b4, e aqui o Firuja ao invés de tomar o peão foi um tanto irresponsável. Tentou fazer uma armadilha meio besta aqui com o Naka Mura, que é f6 pessoal. E aí o que acontece? O Naka Mura toma e quando leva o cheque, ele acerta a jogada. Ele joga aqui torre f5, o Firuja é muito gorpeteiro, um dos jogadores mais gorpeteiros do mundo. Vê sempre golpe, lembra até a Lequine, que cada jogada fazia um golpe. E aqui é o seguinte, esse torre f5 não tem cara de ser bom mesmo. E o Firuja não avaliou bem, mas esse lance exclama. Ele pensou que contra esse ele toma, toma e avança o peão e vai coroar. Parece ser muito forte no papel. E se o rei volta, torre f7 está dominando com cheque. Qual que é o problema? É que o Naka viu aqui uma jogada fantástica. Defendeu, toma, toma, e7. E aqui a jogada espetacular do Naka é cavalo, toma bispo. E depois que coroa a dama, toma, toma e cavalo f4. E de repente esse cavalo é super poderoso, está ameaçando o peão de h3. E o Firuja não vai correr o risco de defender, porque senão esse peão está disparando. E o rei ficou fora de jogo. Então o Firuja joga rei f1, d3. E aqui rei f2. Exclamando, hein? O Firuja acertando tudo. É uma posição delicada para ele conseguir empatar. Cavalo toma h3 cheque, rei sai e g4. Pessoal, aqui para empatar, teria que jogar o plano mais simples. Teria sido torre e depois toma com cheque. E aí a torre vem ajudar a tomar o peão. Torre cheque também empataria, torre g8 também empataria. A verdade é que quase todos os lances não empatem, segundo as máquinas. E o Firuja jogou o único que não poderia, que é rei toma d3. Ele tinha bastante tempo aqui? Não. O Nakamura conseguiu colocar uma pressão no tempo. O Firuja, ele acabou ali com 1 minuto e 36 fazendo esse deslize. O que acontece, pessoal? Agora a preta ganha, porque joga g3. E depois deu cheque, mas se você joga aqui, dá na mesma. Eu vou avançar, vou coroar na próxima. E se você toma, duplo. É por isso que ele perdeu a partida, por conta do duplo. Não tem como evitar esse duplo. Bom, chegou a dar esse cheque. Não adianta muita coisa, porque rei é 6. Se você der cheque, eu vou continuar atacando. E a hora que você defender aqui, eu venho com esse. Não pode tomar. Então, por conta do duplo, perde a partida de maneira infantil. O Firuja, que estava jogando bem, hein? Mas não deu. Partida emocionante, contudo. E vamos para a última das últimas. Essa partida acabou super tarde. Por isso que a live foi até altas horas. Vamos para a partida. Gukeschi e o saco de pancada dos candidatos Abazov. Vamos lá, então. Bom, jogou E4, E5. Cavalo F3 e Abazov escolhe jogar igual o Nepo para empatar na cara dura. Jogou a Petrofi. Bom, está certo ele. Está de pretas. Está jogando só no meio dos tubarões. D4 manda o Gukeschi. Jogando um pouco mais agressivo que a linha do Prag. Cavalo. Bispa atacou. D5 e peão. Toma! Bom, pessoal. Agora muda um pouco de figura, porque tem um peão já na quinta mais avançado. Um pouco mais arriscado, mas tem mais espaço o branco. Cavalo C5 atacando o Bispo. Volta o Bispo para não dar. Esse Bispo é muito forte contra a Petrofi. Bispo. E7. E agora Roque. Roque. Torre 1. C6. Cavalo desenvolvendo em D2. Cavalo em D7. E aqui H3. Até que tudo normal. Abazov joga A5. Cavalo B3. E F6 joga Abazov para eliminar esse peãozinho. Que poderia permitir um ataque futuro no Roque. Bom, peão toma. Cavalo toma. E Bispo. E3. Chegamos numa posição bem de caráter posicional. Onde o Abazov tenta ocupar o centro com os cavalos. Mas o Roqueche vai tentar trocar um desses pangarezes aqui. A4. Toma. Toma. E A3. Bloqueando o lance. A3 do preto. Bispo C5 propondo as trocas para esse ponto ficar mais esguarnecido. Bispo D3. Abriu para poder tomar de torre. Tomou. E tomou de torre. E agora vem a dama na coluna. Nesse momento o Goqueche joga C3. Lance bastante flexível. Segura o ponto D4. Pode rolar um dama C2 depois e trazer outra torre. E tudo tranquilo nessa posição. Bispo F5. Dama E2. Volta o cavalo. Troca. Troca. Torre 6 atacando a dama. Dama F7. E triplicou na coluna. H6. E agora pessoal. Ele joga a dama C2. Esse é o momento onde o Goqueche gastou bastante tempo. Porque ele tem que criar um plano nessa situação. Ele já terminou todo o desenvolvimento. E aí. Fazer o que? Tem a coluna mais bonita do jogo. Que lhe confere vantagem. Porque ele tem uma coluna aberta. Enquanto o Abazov tem uma coluna. Que está toda bloqueada por cavalos. Muito bem. Tem vantagem. Mas como realizar a vantagem? Ele joga a dama C2. Um lance bem Karpoviano. Com isso. Ele impede um rei H7 no futuro. O preto está em rede de mate. Ele está de olho no peão de A4. Para não deixar essa torre vir em jogo. Um lance bem interessante. Joga a dama D7. Abazov praticamente passando a vez. E C4. Edith permite esse peão passar aqui. Mas a ideia dele é que vai pagar um preço. C5. Não vai poder proteger esse peão. Está solto. Mas é um peão perigoso. Está postando as fichas que esse peão vai cair. Abazov joga a dama F7. Torre E4. E agora ele joga um dama D5. Torre E5 atacando a dama. Voltou para F7. Torre E4 voltando. Dama D5. Está jogando para o empate. Já falei para vocês. E o cash de repente vai mudar. Vai jogar com essa torre. Abazov tenta defender o peão. E agora torre F4. Cravou. Cravou o cavalo. D3 no desespero. E aí pendurou um peãozinho aqui. Aceitou. O cash com vantagem material. Está completamente perdido. Abazov aqui. Peão a menos. E o cavalo deve cair. E ele joga um dama A2 totalmente especulativo. E o cash joga um profilático. Rei H2 evitando cheques. Aqui embaixo. Grande lance. E com isso. G6 pessoal. G6 é o lance do Abazov. Nessa situação muito delicada. O cash joga dama B4. Defendendo o peão. Podendo tomar mais um peão. Capitalizando o material. E joga um dama F7. E aqui. Um momento crítico. Porque o Vigite está completamente. Ganha um minuto e 47 no relógio. Realmente faltou gerenciar melhor o tempo. Mas. Você já sabe. G4 aqui. Ganha a partida. Porque está cravado. Né pessoal. G4 e ganhou a peça. Mas. Surpreendentemente. O Vigite viaja. Aqui. E volta a torre. Primeiro momento de lapso. Grande do Gukesh. Falei Vigite. Mas é Gukesh. Vamos lá. Torre 8. Torre 4. Toma. Toma. E aqui pessoal. Já. O Abazov começa a se engraçar. Viu o erro do oponente. E joga um torre D5. Dá uma olhada no tempo do Gukesh. 50 segundos. Cavalo D2. Bloqueou o peão passado. Ok. Veio o cavalo para G7. Rei G1. Essa foi a última jogada do apuro. De tempo. Até ele ganhar os acréscimos. Pessoal. Aqui. Ele jogou muito mal na pressão. Torre F4. E ficava com o peão a mais tranquilo. Ele joga Rei G1. E esse é outro erro grave. Segundo erro grave do Gukesh. Porque ele não viu que cavalo E6 pendura o peão. Agora esse peão. Já Elvis. Vai recuperar o peão. E defender o peão de D3. O cash vem com torre E3. Cavalo toma. Dama C4. Cavalo E6. Outro lance bem ruim do Abazov. E volta a ganhar um peão aqui pessoal. Pendurou de novo o peão. Deveria ter atacado a dama. Qualquer coisa aqui. Menos dá o peão de D3. Né pessoal. Vou mostrar para vocês a armadilhinha. Provavelmente. Ele estava esperando o seguinte. Toma o peão. E aceitou o Gukesh. E agora B5. E se você joga Dama C2. Dama F5 ganhando a partida. É uma armadilhinha meio besta. Mas tem uma outra. Se você não erra aqui. E joga Dama C3. Agora. Tem cavalo F4. Atacando a torre. E quando toma. Duplo. Provavelmente foi essa armadilha. Que o Abazov se baseou. Aproveitando que o Gukesh. De novo. Ficou apurado. Mas vamos ver aqui. Tem um erro no cálculo. E o Gukesh acertou. Dama C3. Ponto de exclamação. E quando joga esse. Ele não é obrigado a tomar a torre. Joga a torre E3. Defendeu o cheque. E com isso. Volta a ficar com o peão a mais. Limpinho. O Gukesh na partida. Bom. Cheia de altos e baixos. Essa partida. Ele joga um torre G5. Atacando o peão. E agora. Dama toma C6. Conferir a grande vantagem. Para o Gukesh. E se toma. F1. Qual que é a ideia pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui. A ideia. É que agora. Não tem torre H2. Ameaçando mate. Porque a dama em C6. Defende. E eu posso dar esse cheque. Sai. E torre B8. Para jogar aqui. Ganhando a dama. Com vantagem decisiva. Mas não viu. Não viu nada disso aqui. No nervosismo. O Gukesh joga um cavalo E4. Muito ruim. E a partida volta a ficar igualada. Segura aí na cadeira. Porque é uma verdadeira novela. Essa rodada. Tomou. Saiu o rei para H1. Cavalo D5. Atacando a dama. Cavalo E6. Cheque. Toma. E toma. Qual que é o problema? Parece que ficou bem. Ganhou a qualidade. Mas volta o cavalo e dá o duplo. E com isso vamos para um final de damas empatado. Toma. Cheque. E sai. E agora o Abasov começou a jogar muito bem esse final. Jogou a dama em uma bela casa. E agora vai avançar o peão até H4. Corretíssimo. E olha lá. Cheque. Cheque. E. G5. E4. Dama toma H3. Simplifica mais a posição. Cada peão que sai do tabuleiro mais empatado fica. E de repente chegamos nessa situação onde o peão do Goucache começa a voar. H4. O peão também avança. E agora. Cheque. Sai. Cheque. Sai. E A6. Peão na sexta. Cheque. Bela jogada. Re3. E aqui. Cheque. Sai. Cheque. E começa a viagem do rei do Goucache. Dama H3. Sai. Dama cheque. Sai. Cheque. Sai. Jogando direitinho a Basov. Realmente está empatado. Mas não pode errar os cheques aqui. Dama H5. Acerta a casa do cheque. Re6. E H3. Belíssimo lance. A dama segura essa casa. E esse peão quer vir. Jogou rei F7. Ameaçou mate. E agora. Cheque em A2. Lance preciso. Defende. Toma. Toma. E agora vai cair no finalzinho de damas. De novo. Só que só com o peão a mais. Para o Goucache. Segue mais empatado ainda a partida. E o Abasov começa a fazer uns lances estranhos com esse rei. Ele começa a trazer o rei para cá pessoal. E o que acontece? Numa troca de damas. Esse rei tem que tentar segurar o peão. Ele trouxe o rei meio para fora aqui. Cheque. E cometeu o erro fatal. Rei H5. Plano totalmente errado. Ele poderia voltar o rei. Não sei por que. Estava bem o rei ali. O rei ali estava nessa posição e estava empatado. Ele foi. Quis mexer o que não deveria. E aí foi né pessoal. Rei H5. E tem uma sequência matemática que perde. Que é rei F5. Aqui ó. Foi errado do Goucache. Mas dama C5. E ganharia. Por quê? Porque agora depois de rei H4. Dama F2. Cheque. Rei H5. E agora dama F5. Cheque. E na próxima. Eu vou estar ameaçando jogar isso. E ganhando sua dama. Você tem que jogar o rei para H6. E rei F7. Acabando com a partida. Ameaço mate. E você não pode trocar as damas. Que eu troco. E o peão coroa. Belíssima variante. Se você jogar esse. Tudo bem. Cheque. Sai. E agora mate. Bonita né. Mas o Goucache não viu essa. E cometeu mais um blunder. Essa partida foi um festival de erros mesmo. Baixaria total. Vamos voltar para o game. O que acontece. Então dama C5. Vocês viram que ganhava. E o Goucache joga um rei F5. Ameaçando mate. Só que agora dama G2 defendendo mate. E apontando um monte de cheques defendendo. Seria empatado. Mas o Abasov erra aqui. Um blunder. O mais grave de todos da partida. Dama F1 cheque. E aqui defende o cheque. Vem dama E5. E agora pessoal. Vai levar um descoberto com esse rei. Olha lá. Levou. Cheque. Veio com o rei. E aqui. Dama cheque. E abandonou. Porque o rei quando vier. Dama cheque. E tem que trocar. E acaba a partida. Vou tirar o rei e coroar. Fala galera. Fazia tempo que eu não vi uma rodada de candidatos com tantos erros. Todas as partidas com erros graves. Mostrando duas coisas. Cansaço e nervosismo. E isso só acontece porque eles estão tentando ganhar. Esse é o lado positivo nisso tudo. Todo mundo tentando ganhar. A todo custo. E então é isso que vai rolar. Provavelmente até o final. Vamos ver cada vez mais erros nas partidas. Para a nossa alegria. Vamos ver a classificação como ficou depois disso tudo. Vamos lá. Esse certamente será o candidato mais emocionante dos últimos anos. Deixa eu tirar aqui o layout do tabuleiro. Para a gente ver a classificação. Olho na tela. O Gukes liderando com 3,5. E o Nepo também na cola com 3,5. Depois temos Karuana que escapou também junto com o Nepo com 3. E o Pragnananda empatado com o Nakamura com 2,5. Já os outros 3, Vidite, Abazov e o Firuja que está sendo uma decepção até o momento dos candidatos. Seguem ali na lanterna já bem distantes. Mas se fizer um torneio surreal conseguem virar. Mas nessa primeira fase quem está sendo o destaque é o Gukeschi realmente. Porque com isso pessoal ele enfrenta em tese o Nakamura e o Firuja na primeira metade do torneio. Que são jogadores que estão bem inconstantes. Já o Nepo vai pegar pedreira. O Nepo enfrenta o Karuana. E depois o próprio Nakamura. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar um likezão. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.